basicamente essa soma ponderada ela vai passar por uma função de ativação e esse resultado vai ser como se fosse uma nova entrada vai ser uma entrada para a próxima camada e assim sucessivamente o que acontece daí é que esse neurônio que ele era praticamente inútil ele não fazia nada muito especial esse neurônio ele começa a combinar com outros neurônios à medida que a gente vai avançando as camadas e formando funções cada vez mais complexas então aquilo que era só uma função sigmoide daqui a pouco vai ter uma função sigmoide que subtrai outra função sigmoide e elas vão sendo deslocadas e atrasação e mudança de escala que são causadas pelos pesos e pelos baias por aquele valor que eu não desenhei aqui que é um valor que é somado também a cada neurônio e esses números eles têm esse poder de representar funções bastante complexas no final porque à medida que a gente vai colocando mais neurônios em cada camada e acrescentando camadas na saída lá a gente tem um resultado que é o produto dessa combinação uma função não linear super complexa de diversos nós cada um alterando um detalhe dessa função que tipo de função então a gente pode representar com isso o interessante é que pelo teorema da aproximação universal no final dos anos 80 se provou matematicamente que uma rede neural desse tipo pode representar qualquer função matemática qualquer função matemática contínua basicamente uma rede neural com número finito de neurônios pode representar qualquer função a questão é como fazer essa rede neural representar aquela função que a gente quer porque a gente tem que de alguma forma encontrar um meio de ajustar esses pesos todos para que a rede neural faça aquilo que eu quero faça de alguma forma a detecção de um de um rosto que essa rede neural possa dirigir um carro autônomo que essa rede neural possa me ajudar a cuidar da minha conta bancária ou seja lá o que for né e para eu poder fazer isso a gente precisa de alguma forma ajustar ter um método para ajustar esses pesos os pesos e os baias também que são os parâmetros de aprendizagem que a gente chama aí que acontece o que a gente chama de aprendizagem aí que acontece o treinamento da rede neural que é o tópico da próxima videoaula que a gente vai conversar bastante o treinamento de aprendizagem que é o treinamento que é o treinamento que é e o treinamento